O novo Rock in Rio tá vindo aí. Hora de curtir aquelas super bandas e super artistas que só mesmo num dos palcos mais importantes da música a gente tem a chance de ver ao vivo, né não? E a edição desse ano traz alguns nomes que viraram figurinhas fáceis no palco mundo. Ainda bem! E a gente quer eles por aqui sempre! Faz cerimônia não! A casa é de vocês! E temos os estreantes também, como o Justin Bieber e o Green Day. The Offspring E a galera do Coldplay estão de volta. Portas abertas, é só chegar, meu povo! E tem aquela turma que é habitué. A Iron Maiden e Guns N' Roses já pisaram várias vezes no templo sagrado do Rock in Rio e estão vindo pra mais um show. É muita estrela reunida. Bom pra gente. Bom pra música. Bom pra quem vai curtir mais um Rock in Rio que tem tudo pra ficar na história. Não vejo a hora. Oferecimento Itaú Patrocinador Master do Rock in Rio The Boys Nova temporada Disponível no Prime Video Natura Todo Dia Capim Limão e Hortelã Heineken Produzida com Energia Verde Enibus É mais design É design SUVW Incluso